Pai, neste momento agora eu cramo pela sua presença, Senhor. Pai, tem pessoas que estão nos hospitais agora, desenganadas pelos médicos. Eu te peço, meu Deus, com a sua presença, com a sua unção poderosa, Senhor. Vai dando livramento, vai dando a cura para essas pessoas, meu Pai. Vai dando tranquilidade, vai trazendo a paz para eles, meu Deus. Eles estão precisando da sua ajuda agora, neste momento, meu Pai. Eu te peço, Senhor, pela sua infinita misericórdia, estende as suas mãos sobre cada um que está no leito do hospital, Senhor. Aqueles que vão fazer exames também, meu Deus, estão com medo de ter alguma reação, de ter alguma coisa ao contrário do que eles pensam, Pai. Mas o Senhor vai com a sua providência, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, neste momento. Eu te peço, meu Deus, esse recurso de saúde, Pai. No início de tudo, meu Deus, o Senhor só bastou usar uma palavra, porque basta só uma palavra, meu Deus. O Senhor disse, haja luz e teve luz. Eu te peço agora, através dessa palavra, meu Deus, que basta uma palavra para essas pessoas que estão carentes, necessitando da sua ajuda. Haja saúde para todo esse corpo. Haja prosperidade na casa que falta alguma coisa, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, com a sua infinita misericórdia. Não deixe que ninguém passe por necessidade, meu Pai. Vai alcançando cada um nos hospitais, livrando cada um dos seus sofrimentos. Porque, Senhor, há situações que não estão mais sob o nosso controle, meu Pai. Se nós não pedimos ajuda para o Senhor, meu Deus, nada será feito. Pai, nós sabemos que sem Ti, Pai, nós não somos nada. Por isso que nós te pedimos, Pai, pedimos socorro ao Senhor, meu Pai. Porque tem situações, meu Pai, que já estão fora do nosso comando, já estão fora do nosso controle. O que tiver de ser feito pelas nossas mãos, nós vamos fazer. Mas há coisas que nós precisamos de um milagre, meu Deus, na vida de alguém. Oh, Deus, quantas pessoas estão sofrendo agora, neste momento, meu Pai. Quantas pessoas, querida, partindo, meu Deus, antes do tempo. Oh, Jesus, venha nos socorrer, meu Pai. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, meu Pai. Vai trazendo, dando livramento para cada um desses que necessita da sua ajuda, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, meu Pai. Faça um milagre na vida dessas pessoas que estão agora num leito desenganado pelos médicos, meu Pai. É o que te pedimos, meu Deus. Sem o seu socorro, meu Pai, nós perecemos. Sem Ti, meu Deus, nós não somos nada. Use essa palavra, meu Deus, que o Senhor usou no princípio da criação. Haja. É o que eu tenho feito, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.